Todo ano os visitantes podem conhecer mais sobre os projetos de extensão, de pesquisa e os cursos ofertados na UFSM. Nos estandes é possível interagir com a comunidade acadêmica e agora a gente vai dar uma volta para ver o que tem de inusitado esse ano. Passando pelo meio do pavilhão, a gente se depara com um grupo de pessoas dançando. Essa atividade faz parte do estande da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e mostra as oficinas que são disponibilizadas aos alunos, com a oficina de ritmo que tem por objetivo promover o bem-estar aos estudantes. Então a gente tem seis oficinas em funcionamento, que envolvem ritmos, pilates, corrida, xadrez, autocuidado, e todas têm um objetivo de promover o bem-estar e a saúde dos estudantes enquanto tem a sua permanência aqui na universidade. Então o estande está super movimentado, os estudantes do ensino médio da região conhecendo os serviços da Praia, os benefícios que a Praia pode oferecer para quem vir estudar na UFSM. E nós do SAT trouxemos essa amostra das oficinas. Então nós trouxemos também uma amostra da nossa plataforma cultural Café e Ponto, que acontece todas as quartas-feiras, no Rau do RU, às 18 horas, onde os estudantes participam com música, poesia, dança e também a costura, que é o ponto. Passando pelos corredores do centro de eventos, a gente pode conferir o estande do centro de educação, que tem uma proposta diferente. Ela consiste em se colocar no lugar do outro, através de uma dinâmica em que você se locomove pelo centro de eventos com o auxílio de um guia, com uma bengala e olhos vendados e simula como é viver com a deficiência visual. O Elmo está fazendo a atividade e vai contar para a gente como foi a experiência. E aí, Elmo, conta para a gente como é que foi essa experiência. Nossa, é um pouco angustiante, assim, porque tu fica perdido, tu não tem referência nenhuma. A única referência é ela. Mas mesmo assim, é bem angustiante tu não enxergar. E o que eu fiquei pensando nesse meio tempo foi que eu esqueci rápido o rosto dela, que eu tinha acabado de ver. E isso foi uma coisa que me deu muito medo, assim, como uma pessoa que tem deficiência visual, que é impossibilitária de enxergar, pode esquecer rápido o rosto de uma pessoa que gosta. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Mas, claro, também tem a parte do dia a dia. Eu fico imaginando as calçadas da cidade, por aí, como deve ser difícil para alguém usar a bengala com tantos obstáculos, vãos, buracos. A pessoa, ela tem uma autonomia muito limitada. A pessoa que estiver visitando, então, descubra. Tem a possibilidade de andar numa cadeira de rodas que a gente está disponibilizando, andar pelos corredores, para ver, então, como é que essa questão também dá dificuldade de mobilidade para quem tem a parte motora, né, reduzida. Outra atividade que a gente está realizando, né, é estar mostrando para o pessoal o material de trabalho de braile, né, que é a reglete. Então, quem quiser se arriscar, tem ali o alfabeto, como fazer, né, na reglete, cada letrinha, escrever seu nome, a gente vai auxiliando, né. São essas atividades. E tem atividades também do pessoal da pedagogia, que está ensinando como montar brinquedos, né, para estar utilizando com as crianças. Mais um dos espaços inusitados nesse ano é a Tenda do Afeto, vinculada ao Centro de Ciências da Saúde. Aqui neste estande, os visitantes estão passando por diversas experiências sensoriais terapêuticas. Primeiro, a Tenda do Afeto é dar um abraço carinhoso, tá, com esse nosso coração, para recepcionar os alunos que venham no Descubra. É a primeira coisa da Tenda do Afeto. A segunda, nós temos um laboratório de práticas integrativas e complementares. No Descubra, nós conseguimos trazer o caminho das sensações, conseguimos trazer uma composteira, que a gente trabalha com as plantas medicinais, num projeto de extensão na Vila Bilibil. Trouxemos também auriculoterapia, trouxemos ventosa, trouxemos o pêndulo de radiestesia, trouxemos a terapia do reiki, trouxemos a barra, as axis, entre outras. Quando eu entrei aqui, a energia do pessoal já contou a show, ele veio com o abraço, assim, mãos abertas, já deu um abraço. É uma boa energia que mexeu comigo. Bom, agora então eu vou conferir algumas das experiências da Tenda do Afeto e a primeira delas é o tapete sensorial. Bom, Gabriel, como é que funciona o tapete sensorial? A gente quis trazer aqui, como um laboratório de práticas integrativas e complementares em saúde, um tapete de sensações, para que as pessoas possam ter as diversas sensações com os olhos vendados e tirar alguma experiência boa ou a sensibilidade. É isso que a gente está querendo mostrar aqui com o tapete das sensações. Então, agora eu vou vendar os seus olhos para você participar, e aí tu conta a experiência para as pessoas, depois tu conta a tua experiência no caso. Bom, foi uma experiência diferente. O caminho pareceu bem mais longo quando eu estava de olhos vendados do que antes, e eu acho que senti, e depois ver o que tinha ali embaixo, são coisas bem diferentes do que eu tinha imaginado antes. A ideia é que as pessoas percam um pouco a noção do tempo, que elas demoram para passar o tapete das sensações, também estimular a curiosidade delas, pela questão de que elas não sabem o que elas vão sentir, porque elas não sabem o que elas estão pisando, e também a questão da confiança, porque como você pode perceber, você vai com os olhos vendados. automaticamente tem alguém te guiando. Então, a gente está querendo estimular também essa questão da pessoa confiar também nas pessoas que estão à volta. A gente não se conhece, não se conhecia, e eu te guiei durante esse caminho. Então, a ideia também é desenvolver a confiança das pessoas que passam aqui pela nossa tenda. A gente vai ficando por aqui, então, lembrando que nos três dias de evento de Descubra, existem muitas atrações, tanto fora quanto dentro do pavilhão, como aqui na Tenda do Afeto. Julia Goulart, para a TV Campos.